Rádio Cultura AM completa 66 anos de história fazendo uma programação que agrada seus ouvintes que comemoraram mais um ano com a Rádio do Povo. Você sabia que foi no dia 27 de março de 1948 que entrou pela primeira vez no ar a ZY8 Rádio Cultura AM na frequência de 1600 kHz. São 66 anos de história aqui na cidade de Alfenos e nós estamos aqui para registrar essa comemoração que contou com a presença dos locutores que vieram aqui participar dessa homenagem juntamente com os ouvintes da Rádio Cultura AM. Ouvindo a Rádio Cultura há muitos anos, desde criança, desde 7, 8 anos de idade ouvindo a Rádio Cultura e agora já faz bastante tempo que já estamos no rádio e comemorando aqui junto com os nossos queridos ouvintes com 66 anos da Rádio Cultura. A Rádio Cultura AM, o ouvinte tem um carinho muito próximo da gente, então a gente sente esse carinho com o ouvinte, então para a gente é uma alegria enorme poder estar aqui mais uma vez, 66 anos da Rádio Cultura. Emoção que não tem tamanho, Raul. Como que você analisa, né, todo esse tempo, você lá sempre falando, tantas pessoas que têm um carinho tão grande por você e comemorar com esses ouvintes esses 66 anos? Raul e amigos da TV Alfenas, são 66 e já estou com um terço mais ou menos na Rádio Cultura, quase 20 anos. É uma satisfação, eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer àqueles que tudo na vez você tem alguém para dar um tipo um empurrão, né? E quem me ajudou muito no esporte foi o Ronaldo Coelho, então a gente lembra de saudosa memória, agradecer à família dele. E depois disso a gente foi tomando gosto pelo rádio, pelo esporte, outras também, outras informações, música, né? A gente que gosta do AM fica muito feliz de ver a Rádio Cultura assim. Portanto, vem vindo uma nova geração da radiofonia brasileira e por não dizer, a Rádio Cultura de Alfenas é uma das pioneiras da Rádio do Sul de Inês. Ah, é uma felicidade, é inexplicável o prazer que a gente tem em trabalhar na cultura. Essa família bacana, esse ícone, essa referência em comunicação, eu só tenho a agradecer primeiro a Deus, né? E aos amigos por compartilhar momentos de felicidade pelas ondas 1180, é muito gratificante. E toda a programação do aniversário da Rádio Cultura AM aconteceu aqui no Centro Vivencial Antiga Rodoviária, onde teve também a grande participação dos ouvintes, que sempre fez o nome da Rádio Cultura, a Rádio do Povo. O que a Rádio Cultura representa para o povo de Alfenas? Representa tudo, tudo. É a Rádio do Povo. E você, Elie? Vai, tá bom também, tá gostoso. Tá muito bom. Ô José, como que foi a participação da sua família nessa história da Rádio Cultura? A minha família começou com o meu irmão mais velho, através do senhor Nunes Bittencourt, que era dono da Rádio naquela época, chamou para trabalhar com o locutor na Rádio Cultura. E através dele, meu irmão me chamou para me ser técnico de som. Eu apenas com 11 anos já era técnico de som na Rádio Cultura. Inclusive, na Copa do Mundo de 58, foi a primeira vez que a Rádio Cultura transmitiu a Copa do Mundo. Eu era técnico na Rádio Cultura naquela época, em cadeia com a Rádio Bandeirantes de São Paulo. E o que vocês estão achando da comemoração da Rádio Cultura? Eu estou achando ótima. É uma comemoração excelente, Raul. Eu sou ouvinte da Rádio Cultura AM faz muito tempo. Não mudo, não ouço outra rádio, a Rádio Cultura AM. A Rádio Cultura também tinha na sua programação um programa de auditório, que era transmitido ao vivo com as apresentações musicais. E esses 66 anos também foi comemorado com muitas músicas, com a apresentação de várias duplas que vieram aqui brindar os 66 anos da Rádio Cultura, que foi realizado aqui no Centro Vivencial. Como que é para você, Marcos, sendo de Alfenas, a Rádio Cultura, uma rádio tradicional aqui da cidade, e você vindo aqui comemorar essa data? Com certeza é um prazer imenso estar aqui hoje, né? Comemorando 66 anos essa rádio, que atende a gente sempre com o maior carinho, sempre com o maior recebimento, o Aguinal, toda a galera que faz parte da Rádio Cultura lá. Quero mandar um grande abraço a todos vocês que estão vendo o nosso trabalho. Vamos tocar umas modas muito bacanas hoje aí. Espero que vocês possam curtir bastante o nosso trabalho hoje. Para mim é um prazer muito grande, uma alegria, porque a Rádio Cultura, para mim, faz parte da minha vida, porque eu comecei a cantar pela primeira vez na Rádio Cultura, com outro parceiro, né? Cantei aquelas músicas antigas, estamos até hoje, graças a Deus. Para mim é uma alegria muito grande o convite de vocês, estar participando desse aniversário da Rádio Cultura de Ovenas. E também participando dessa comemoração do aniversário da Rádio Cultura, também participaram aqui, trazendo música muito bonita, meus companheiros lá da cidade de Caconde, Jefferson e Cauã, eles que cantam no estilo de João Carreiro. Vamos saber um pouquinho, né? Como que foi que eles se sentiram para participar aí desse aniversário da cultura, hein, Jefferson? Boa tarde, Raul. Primeiramente, é um prazer estar aqui falando com você. Rapaz, a respeito do convite da Rádio, a gente aceitou, abraçou a casa com o maior carinho, com o maior amor. Essa Rádio que é importante para a carreira de Jefferson Calão, que está ajudando bastante a gente. É isso aí, a gente ficou muito feliz, o público aqui muito agradável. Estamos na luta, né? Agradecer a Rádio pelo convite, né? A gente veio com tanto carinho aí. Uma Rádio que a gente tem um enorme apreço. Para mim é uma honra, né? Fazer parte de uma rádio que quando ela começou nem existia, né? E hoje estou aqui cantando em homenagem a ela e parabéns pelo trabalho de toda a equipe da rádio. Para mim é uma honra, é um prazer e volto quantas vezes precisarem de mim. Porque o artista tem que estar sempre presente nas rádios. A rádio é o primeiro lugar para o artista despontar em qualquer sucesso nacional como cantor. Um abraço já de saudade a todos e o nosso muito obrigado pela lembrança e não há distância que nos repare. Hoje é seu aniversário, dia especial. Doze meses lentos que foram Mas que passaram a final Pra quem tem mais de 30 janeiros Não veem os anos passarem 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri